Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage, quer dizer, do canal Sonage no canal dos velhos cartuchos, desculpa aí o erro, mas é força do hábito, em outro canal chamado aí Sonage. Então vamos começar mais um vídeo aqui, um gameplay curtinho aí pra vocês, do Pac-Man do Nintendo 64, tá? É, vamos fazer aqui um gameplay, desse jogo aí que é a evolução daquele Pac-Man que foi aí, um joguinho do, que foi do Google, lançado para o Nintendinho 8-bits. Então vamos lá, vamos começar aqui. Lembrando que eu nunca joguei esse jogo aqui, quer dizer, para não falar que nunca, eu joguei a primeira fase dele, tá? Só para saber um pouquinho sobre o jogo antes de fazer o gameplay. Sempre que você ver minha imagem, apenas converse comigo e eu te ajudarei. Vamos cortar aqui as conversas para andar um pouco mais rapidinho. Opa, vamos sair daqui que tem um inimigo ali. Opa! Vamos achar um caminho alternativo aqui para a gente fazer o nosso... O nosso... Opa! Ih, morreu! Bom, deve ter alguma coisa nessa flecha aqui, então vamos lá. Na sua frente tem um bloco que pode se mover. Não posso ajudar você, a não ser que... Porque eu sou um holograma, mas você pode empurrá-lo para limpar o caminho. Então vamos lá, isso daqui que é o bloco que ele estava falando, que você pode empurrar para limpar o caminho. Beleza, pegamos um checkpoint aqui, e aqui eu posso... Empurrar esse bloco aqui para eu poder... Passar ali uma vida extra. Vamos lá, vamos ver o que se trata desse coração aqui. Ali eu tenho um morango, e aqui eu tenho de novo o carinha ali que ajuda a gente. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Mais um checkpoint. Vamos lá, vamos lá. Interessante o negócio. Você viu a chave azul? Acho que tem uma chave azul pra você, então você pode abrir a porta azul, isso. Talvez ela esteja aqui por perto. Ah, tem uma porta ali que... Ela precisa de uma chave para ser aberta. Vamos lá, vamos procurar a tal chave. Aqui está. Achamos a chave, então vamos voltar lá para a porta. Da puerta. Beleza, passamos aqui a porta. E agora, para onde que a gente vai? Vamos seguir em frente para ver. Aqui eu tenho outro checkpoint. Vamos pegar ele. Opa. Opa. Rapaz, o céu tem tantos caminhos que eu nem sei para onde que eu vou. Vamos ver. Outro checkpoint aqui. Achei aqui o nosso amiguinho de novo. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente. A gente tem que precisar de 115 laranjinhas aqui para poder abrir a porta. Então, já tem mais. Então, já consigo passar. Pegar esse coraçãozinho aqui. então vamos continuar a alavanca para uma porta vou ver a alavanca para a direita e agora que eu já peguei o a malícia da coisa não fiz errado eu fiz errado e agora para voltar aquele bloco de ver se ele vai para estar aqui o bloco e agora a voltou ainda bem aqui agora está certo vamos lá outro checkpoint vamos pegar esse coraçãozinho aqui mais um coração opa opa sai daí sai daí que tem inimigos flechinha azul então sinal que 195 laranjas eu preciso para poder avançar aqui vou ter que fazer uma uma caçada de laranjas aqui 192 193 194 195 agora sim agora sim é possível que eu consiga atingir o meu destino tem uma estrela aqui estágio completo é isso aí então passamos no primeiro estágio passamos no primeiro estágio pressione a para continuar salvar o jogo continuar vamos salvar o jogo aqui salvar no primeiro exote continuando beleza então é isso aí vamos ficando por aqui então para o vídeo não ficar muito extenso vamos ficando por aqui até o próximo vídeo galera não esqueça de deixar o like aí tá é clicar em gostei não sei nada favoritos e até o próximo vídeo falou